Mais uma A Raidou é dele Outro ruchado lá no que eu ia falar Não tá aí, ô? Não sei Lá fora que eu comprei todo mundo na linha VIP ali, tá? Já sabia jogar, né? Não sabia tudo Tem que jogar no chá dos outros E ficaram que ele ia jogar no próximo round Mas já foi, bora Já F e Tribute, né? Já F e Tribute Tá na Raidou Não tem nem HP ali Tô de tank, ué Eu? Não tem nem HP Não tem nem HP É problema seu, então tira-se da Raid Mano, a nape de manha ali do... Do... Não sei se ainda funciona porque eu tô um ano sem jogar Só que só um tanque tirar os três itens Vai ficar lá no STC-10 dos caras Como é que ele ganhou? Tirar uns três itens o tanque, viado Porque o GS dele abaixa e os mob começam a focar Se não lembra, não tá funcionando lá na hora Uma F Eu não Isso é... Pega... Pega a... Pega a... Pega a... Pega a... Pega a... Pega a... Pega a da direita Pega a direita ou esquerda? Pega a direita 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 Oh, cacete Ah, ué Passa aqui Vou passar Não existe Tem alguém marcado ainda? Tem alguém marcado? Tem. Tem, tem, tem. Vou puxar o boss. Cria o Minoas. Ander. Ander tank. Ander tank. Esse DK tá bugado. Por que ele não dá dano? Skull strike a dançar um tiro. Tem que entrar na porra do mob pra bater nele. Vai morder aqui porra. Jogando aqui no... Você tem imune? Imune forte. Oh, eu tô... Não, imune, imune é que sai. Vou puxar aqui então. Aí, agora eu tiro imune, né? Aí, boa. Traz pra parede ali que não vou a melee. É só girar de barro a arroz aqui, pô. Eu gosto de marcar aqui, pô. Aí eu, igual eu fiz. Vou te marcar. Tá no link bem ali. Tá no link bem ali. Que que tem o... É, tá ligado, né? Se cair na bela é só. Aí, pescoço. Caralho, pescoço. Sabe que que é isso, Tepulturas? Fala no Wisp aí. Tepulturas. Manda mensagem ali. Gaste seus pontos aí que morrem nossa dívida, Lov. Como é que é? Hã? Não entendi. Gaste seus pontos aí pra comprar o Trinch aqui pra mim que morrem sua dívida. Ah, tá, pô. É que eu não lembro dessa dívida aí, pai, pô. É, né? Aquela lá que eu peguei tua irmã naquele dia? É, irmã, zona de 2,5 de altura. Ah, tá, 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 tá. Pode transferir meus pontos aí. Aí, ó, ganhei um... Não! Ah, perdi as pragas porque eu não... Como assim? Só um hit, pô. Aí, agora aprendeu a jogar com outra classe sem sem jogar flechinha? Claro. Mas também só tem essas duas. Tava na hora também já, né, velho? Parabéns por fazer o mínimo. É? Eu sei jogar de hug também, pô. Mas tá na hora, né? Eu vou pra decair, velho. Vou pra decair. Como assim, só um check, viado? Que tá falando aí? Ué, mano, o Scott Strike não tá dando uns dois check não quanto crit não, tá ligado? E o melhor Crayolord é decair gilet. Ele tá dando só um check. Ele tá dando só um hit, entendeu? Ué, mas não era só um hit mesmo? Não, tinha vez que dava dois ali. Deixa nada de inglês já dizer, pô. Não é Head Strike não? Tá confundindo? Não, não, não. Não sei o que aconteceu não, pô. Tá gritando 10k só, pô. Antigamente era 21. Tá mó esquisito, velho. Já chamou o boss ou não? Não. Deixa eu comer o peixe quente. Tá estranho, velho. Do nada. Dá um segundo pra eu relogar só e desativar um addon aqui. Eu mudei o nome e alguns cagaram tudo, né? Criuminosa, né? Criuminosa, exato. Tomei DC aqui. Também tomei. Depois eu te puxo ali no Discord e eu te explico, se tu certo. Acho que todo mundo... Corri. Todo mundo caiu e... Não. Não. Tomei DC, peraí. Só o Manaus tomou. Manaus é foda, né, mano? Já tá na coleira, a gente já acha, Anax. Oi, tá ali. Dá lead de tudo em lá, velho. Dá lead de que cê foda, cê foda, cê foda. Beleza, beleza. Caiu aqui, Mick. Isso. Alguém quer uma coisa... Caiu aí também, Mick? Caiu, foi só no WoW. Eu aqui também, só foi no WoW. Oi. Se alguém quiser uma coisa, diz pra... Foi mal, foi mal. Beleza. Manaus, eu vou dar o TF4, que eu não quero tomar descença, porra. Pessoal, tá mó estranho isso, velho. Não, será que eu sou de Wighthack? Não é, não funcionou não também. Ele tá no connecting aqui. Aqui também. Eu vou já ligar o mood aqui. Mas do ane, conecta o quê? Conecting! Ainda bem que aqui é conectando. Eu não posso usar isso Cada um ajuda a limpar a mão, eu tô fudindo Ô Fausto, você faz follow aqui, né Fausto? Ele tá aqui, né? Você coloca DPS O que é que foi? Eu não escutei, irmão Coloca DPS aqui, você faz Pode colocar Comentar sua voz aqui que tá baixo, cara Não, não, não Não, o que? Isso é um favor que você faz Não, não, não Não, só pra mim, né? Não, não, não Não é nada que ele quer ouvir minha voz, velho? Ele não quer que você sofra Vê no seu bem Escuta a voz da experiência Experiência Experiência, moleque Tô jogando dia desse Ó, escuta a voz da experiência, menina do play game Ó, já falei que vai dar merda, hein? Ô, Nicholas, aquele pala retro que tava com o Holy Druid lá é teu, hein? Ou você me deu pra isso? Rapaz, é meu assim que acha Ainda tô jogando ainda lá Nossa senhora O cara acabou com teu nome, né? Pô, pois é, né? Que nome? Que nome? Pela gameplay, eu achei que era o mesmo Sabia, sabia o que ele ia falar Nem parecia que vendeu o chá Já vem, pronto Imprestou Meu chá, eu nem sei se tá bem servido, né? Você não tinha recuperado ele, vendeu de novo? Com o maluco latindo Não é dinheiro, rapaz, você tomou... Eu é alugo, meu chá Aquilo é uma honra Eu acho que não tem gem na call ainda não, pô Não, ela tá lá em cima Não, mas é emprestado mesmo A gente flessa o chá É por um tempo, véi Aí a pessoa não quer mais jogar no EVP, eu quero... Pega e joga Ela vai farmando da China pra mim Não tinha todos os PVP de BG? Falta 100k OU, cura aqui, mô Caralho, dá certo Eu nem me mexi, né, Blank? Falta 2 de arena no caso então, né? Vira portal aqui, né? 3x4, 2x3x4 Eita, aqui tem que virar portal, né? Meu Deus, 30 anos Passou o teste, eu vou ficar doido É, IPs close Tem que cair de novo, mano Agora gostou muito Ah, eu vou furar ele não, pô É, cara, eu não gosto não Tô com medo que eu roube a Yield já Ladies, já escorre, dê Sai que sai que sai Começa com chatura, velho Começa Não é só o baitinho aí, ponte Vou estudar agora, ponte Ponte Já já encorre, né? Pode ser na dúvida Mas não tem alguma dúvida Não tem alguma coisa aqui, né? Não tem alguma coisa aqui, né? Só core Nada de chato não Oh, não Nada ali no inferno só Exatamente Olha, olha, olha Da hora o Mastering fight aí Eu vi que se deu até Nada, entendeu Corta o Cast ou o Cort, filha da puta? Eu não posso bater no bagulho que o Cast Não Não Pode não Já gostei desses caras, ó É, IPB, caga na cabeça dele Morte a odeia dele Respeciei Que mitera dele Eu vou pôr na cara dele Eu caia de boca, não deixava não Que isso, cara Olha lá Tem que falar em cair de boca Ele se empolgou ele tudo Deixa eu empolgou Opa 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 Opa, cair na bag é salvo É Compro, eu compro 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 Se cair na bag aqui tu não vai comprando nada Compro, tá Eita Eita Tá vendo a tua conta Chupou pra mãe toda Oh, respeita a mãe dos outros aí, faz favor Aí Eita Eita, cara Oh, você tá puto Quem manda na roda que sou só eu, velho Oi Eita, cara Oh, conceito de estratégia Valeu, mano Tá aqui com um minuto Soleste Se eu rolo ele aqui no台 End Não, é Não, é Livretzim, hein Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Não vai pra cá Viar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Nosso Eita Nossa Conseguiu o Nicholas ali Olha no que deu Pois é, velho Caralho Eita Então rola, uuê 98 mil? Pandral Pandral tá de DPS É foda Xenax ali ó Não tem ponto né? Se fodeu no raio da trouxa Playgamer não tem ponto, Nicolas não tem ponto Blazers Tem ponto Blazers Eu sou Lacer né? Peraí vou rolar também Ah caralho Não tem ponto também Eu tenho, eu tenho A rio A rio é o O cara nem raida Ai ta linda, que desgraça Tira ai Vou tirar Vou tirar É Solício no jogado fora Igual bomba Quem ganhou? Quem ganhou Solício? A rio Eu jogado fora O Beto tinha vindo com 15º Do grupo da rio Desmultava e xingava Por favor Faz favor com nós O chinelo 250? Não A Thaís ta dizendo que Tem ponto ou Thaís? Meu roubo foi maior Tem ponto? 33 né Então passa pra ele lá Chux Ai Parece que você é bull também Passa pra ele lá Chux Ai Não Eu não peguei sal Vai de lá o Thaís Ai Esse é o Vai atirar de uma bomba Vai pagar pra Thaís mano É o Lucas 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 Eu tô cedendo Não Tirando de uma merda Pagar pra outra Pô Você é chato também Cris Eu Tô chato pra caralho Que moleque chato Se gostou Vem calar minha boca Eu vou calar minha Eu vou calar minha Eita caralho Joga o cu na cara dele Calma aí Calma aí ó Colocou um membro na mesa Tá endoidando aí Porra Fala é reto Desgancha Que Aqueles peitos Corre de chocolate Os lápis Xenax Não é? Não tem ponto Perde item Outro Eu já tinha tirado ponto Fazer Ai Repórter Também Eu vou dar um dom aqui Pô Pera aí Deixa eu ver se você tirou dobrado aqui Thaís Esse tinha 800 Tirou o dom Volta aí Deixa aí pô Tá justo Mas você vai voltar ou você quer que eu volto? Eu volto aqui Eu volto Que pariu velho Pera aí Vai matar Quadratix bolinha Véi Quadratix bolinha Eu vou pôr o tank aqui Melhor tank do Shadow Man Quer que eu coloque aqui também? Mata quadratix bolinha Rik Deixa eu ver se eu primeiro morri padrinho Vou não Vou não Eu vou puxar primeiro Você quer pegar qual dos bichos ali chatos? Eu acho que ele vai pegar o Shadow Eu vou pegar o Hug Eu vou pegar o Hug E o Nicolas pega o DK então Ai pô Tá louco pô Eu vou Eu vou Eu vou Deixa eu dar um DBM Vou aqui pros carinho É qual o meu filho? Qual o meu filho? Quadratix bolinha Quadratix bolinha Tem cavira não? Tem Aqui é o Ali pô Não tem Vou puxar o quadrado hein Vou puxar o quadrado hein Ali Caralho atrás de lá blingando Porra Aí eu uso o contribute Só matar o mob lá E tá lá na casa do caralho 15 reais Peguei pelo dedo Não podia ficar com O que é que funciona? Cala aqui droga Tá peraí no oito Que tal? Que tal? Que tal? É Q agora? É Q Cadê o Q Tô de fio, tô de fio, tô de fio E o Huggie, o Huggie tá passeando aqui Aí Reptote Você não falou que ia segurar o Huggie lá? E eu tô trazendo pra mim aqui, a gente viu Tá aí, Monia Tati, segura aí Anda filho, se você ficar parado o cara vai te matar Opa que pariu, mano Isso, isso Me curar é pra botar, só se quiser Dali aí, eu vou ver o Huggie Já não tem mais nada, dá pra usar mais não Tá na onde? Tá aí no Minha Tati, né Ritual? Não, 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 obrigado Tem que rebitar o Huggie, o Huggie Rebita, velho, o Huggie, você não tem não com André? Prefito Rebita alguém aí Rebita o Dread, que ele rebita o Shaman O Shaman tem reincarnation, tem não? Bolinha, bolinha Uxi, é a bolinha aqui Não quer vir a porra, bolinha Blazers, Rebita alguém aí, o Shaman Rebita a mina E tá imune do DK, tá? No ar tá mesmo, se não andar Caralho, mano, ele tá dando um minho Que porra é, velho Caralho, mano, ele tá dando um minho Caralho, tá aí, velho Caralho 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 Caralho, mas você tá de Tark? Caralho 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 Ah, Zet, cara. Olha o Zet. Ta imune, ta imune. Pode virar no Huggy? Huggy, marcado aí, ó. Tava longe. Ainda nem matou o palha aí. Matou o palha antes. Foi primado. Matou o Huggy agora? Puxei aqui pra galera. Puxei pra galera. Mindo pvp aí, ó. Puxei. Fica pra Xenox, tem rinun não, velho. Pvp. Vem não. Vem não. Vem não. Vem não tem dano, velho. Ah, isso daí é tru... Mata o Huggy depois de virar na cadeira lá, velho. Ta imune atalto, corre. Nossa, foda. A gente vai lá no chão, hein? Vem não. Ah, chama a Beacuei pra vir pra cá, ó. Aí, soltou. Ah, sim. Não, vira bem certinho. É. Tá prenderam daqui. Não, Beacuei a gente pôr, Vian. A gente pôr. Droga, é o Grail. Tá aí, tá aí. Pelo amor de Deus. Não. Ah, cê tá chocando. Se é eu, sou eu, tô aqui de avaliação. Tô vendo que chama Miltão, pô. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mais além do que além, pô. Miltão é bom, pô. Miltão é bom, pô. Ah, é bom. É, Samuseli finalmente pegou o Pervado. 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 Pois é, pô. Fala quem é esse cara aí, pô. Pervado, vim te conhecer ele, pô. Quer aprender com ele. Não, a verdade. Lá na guild lá, tinha um GVzinho lá. E pros Core tinha a gema de área, né? Pra poder pegar, só que ia soltar e tal. Filho da puta, pegava tudo e colocava na gala pra vender. Certo é ele, gente. Matou o Harki. Deve ver. Aí fala. Eu cheguei junto aqui, não é? Tá precisando ensinar o seu filho a bater na botana. Que tu, velho. Tá dando o gato ainda não. É Tidão? É Tidão? É Tidão, né? É Tidão, né? Migue-zague. Caralho, igual o GVzinho a Tidão, viado. Tidão quando tá morrendo. É. Não faz. Cuidado pra ele. Caralho, barra pela mochila. Mas tá vendo? O Shaman morreu e o Harki. Vai com uma serluca, rapaz. Não era pra botar... Era pra bater no ar, é? Não era. Ninguém falou nada. Não tem gente botar nenhum. Porra, gente amando. Banca meu cu então. Ô, ô, ô. Vira aí, mano. Vira aí, caralho. Bota na mesa essa porra aí, tá? Oh, olha só como é que tá. Eu vou bater na mesa, ó. Não lembra como é que tá? Não, né? Tá bom, né? É. 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 Tá meio louco, hein? Tá meio louco, hein? Bateu um galho na minha mão. Ô, o Faude. Que que é isso, Faude? Tem uma lança que usa pra cazar. É. É. Tipo. Pescado amombado. Meu parceiro, olha o dano do país. Aqui quem tiver com preto, bate na branca. Como é que é? Legal, preto bate na branca. Eu pago, eu tô na porta, hein? Falo mesmo. Fala uma bomba. Cara, tu só fala isso. Tu nunca raid, porque tu é ruim. Pronto. Como é que é? Tô em todas as raids, você fala uma merda dessa pra mim. Xinga, briga, 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 briga. Viu? Deixa a carga aqui pra mim que cai esse moleque da Newt. Pô, eu... Fica no meu colo aqui, Cris. Eita, caralho. Adoraria. Adoraria. Eu particularmente achei ofensivo. Puxa o totem lá, Rita. Totem aí, Rita. Eu nunca vou estar aqui. Meu amigo, não caiu em Rita. Cadê ele nessa porra? Pegar Triunfo? Caramba, você tá com 7k do deserto querido aqui? Meu amigo. Se tu virou, né? Mas quando tem que sentar aí, pô. Tá o Hunter mais errado que existe. Só o Neck, pô. Dá pro solo daqui. Ah, mas o Trink só o DV, pô. Você quer com a Trink? Só a Trink? Você queria? Bate no DFS, Nicholas. Vai ser só no último boss que ele tem que ser aqui. Aqui... Coloca neve aqui? Oito, como é que é? Pode. Eu toco as duas aqui. Aqui é o quê? Branco, bate na... Pega preto, bate na branca. Ah... Preto, nada. Tá faltando... Nada. Todo mundo tá no quadinho aí, rebuffa os caras que não rebuffa. Pai, 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 peraí. Só em cima. Eita. Vai lá, Gaguinho. Eu não moro em linha. 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 Não dá pra ser. Nós é pra ser. Nós é pra ser também. Toca aqui, então. Toca pra nós aqui que você pode levar uma raid, mano. Amanhã a raid é assim, né? Amanhã vai ter raid dos amigos? Vai. Vai. Chegou o chão. Vai pra saudar. Vai ser raid do Igor. Opa, só o escrito do Vini só. Só o escrito do Vini. Opa, o forno é o corte. Tá boa agora, por... Vai não liderar, irmão? Vai dar o quê agora? É, ao fazer o mesmo. Liderar, né? Porque a maioria sabe fazer o jogo, né? Mentira! Mentira! Ele coloca outra pessoa pra narrar! A gente fica conversando! Eu montar a raid o cara na raiva! E eu bato! Que quebranê, pô! Cara, vai tomar assim! Ele tá sordindo, moleque! Que arrombado! Perceba, moleque do mundo! Que quebranê, pô! Não vou tentar não! Vai ser rebite? O moço não para não! Caralho, moleque! Eu não vou dar conta não! Tá grande de novo! Ah, meu Deus! Tem o seu potencial, que haja uma só! A gente tá artificial agora! Ah, Henrique, eu bati mais que eu morro! Que 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 você trocou? Eu troquei, viado! Cara, eu não perguntei! Tá maluco! Que tal fazer mais, né? Eu não sei, mano! Eu esqueci, viado! Uhum, uhum! Deixa eu ver a bolinha pro viado! Ah, tá assustado! Imagina que eu tava pegando o bazinho ali! É que lá na horda, o cara não gosta de branco ali! Hã? 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 Lá na horda, o cara não gosta de branco! Ah, só tem foco, senhor! Ah, não! Tô de bom! Depois eu tô com tarde, né? É! E aí Tem que ter foto sem parar, né? Tem que ser humano, né? Não, não sei... Caralho, porra! Apenas que ele não põe! Receba! O preto bate na branca. O que você tem aí, Playgame? Não caiu! Vai ninjar mesmo na cara dura assim. Vou falar aqui no barra 4 aqui, ó. Dá uma bota pro Rick. Ô, ô, ô. Vou rezar aqui, mano. Calma, calma. Eu posso estar aqui, mano? Porque tem um negócio. Mano, caiu meu Trink, tipo. É, tem o Trink. Caiu uma bota biz aí, velho. Joga o bota aqui. Você faz solo também lá embaixo? Faz, 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 faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que você tem de Tank ali, Padrim. Tem jeito, não? Padrim. Aí, Padrim. É um Fire Fala diferente na grid aqui agora. Eita, caramba. Me manda Snack também de heal ali, ó. Já que todo mundo aqui é o solo, fi. Não sei se tu sabe isso aí, mas ele te xingou, pô. Eu sei disso, né, fi. Eu vou até achar esse aqui, ó. Mas aí também é o Play Game, né, cara. Ih, cara, esse aí full. É insert quem xingou quem. Aí você, aí eu fico nem no ouvido também. Fire Games. Pô, me falaram pra usar esse skill aqui, ó, velho. Fire, palha e cabruncho. Os dois a 80 por hora. Fica uma briga boa. Ó, já vendi um... Quem fala que joga mais? Cadê o poder de armadilha? Eita, caí de novo. O Huntelow pega a bolinha aí, hein. Ótimo. Caralho, adoro essa frase. Como é que faz quando os três huntelow? Tira no hall. Aí os três tem que bater na bolinha, cê não quer. Fala do meu irmão bravo não, é seu merda. É seu lixo. É, pô, dá nada não. Tirando o hall. O King, que foi o cara que morreu ali no dedo da Might aqui, velho? O mage? Nossa, morreu o mage, crime. Ah, foi o mage? Só não faz esse lixo não, ó. É que é um lixo. As manas do zile aí tão de boa, né, velho? Com a bunda, pô. Vem todo mundo aqui pra dentro do boss aqui, ó. Do cozinho. Morou, mano. É, vou pegar a bolinha. Calma, gente. No padrão de Preach aí, o mage que morreu, porque ele é retardado, velho. Isso mesmo. Ele dá fogo de novo pra ele retardar, velho, velho. Nossa, mano. Não pode dar uma hora de dar uma coisa aí. Aham. Já vi que vai morrer e a gente deixar dar um strike aí, velho. Tá o pôr, rapaz. Falta 40 segundos aqui pro important run. Não é bom. Tá bom, vamos esperar, vamos lá. O seu tempo. O seu tempo. O seu tempo. É, vai de boa. Ó, se esperar, ganha a partida no bate-bate, hein. Boa. O respeitado certinho. E aí, vai. Ainda bem que o Major Melee, né. Meu meta. Se esperar, será bate-bate liberado o dia todo, hein. Só que o BBD além dele. Ai. Ou, vou no... Vai nessa da linha aí. Faz um tijão aí. Faz um tijão aí, né. Que tombo? Ah, burro que não. É, porra. Não, meu. Dá rolewatch sem atacar, não. Dá rolewatch sem atacar, não. Agora, agora, agora. Dá rolewatch sem atacar, não. Não, 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 não. Tudo bem, vamo lá. Ah, tem o incarnation aí, ô. Tem o incarnation aí, ô. Tem o incarnation, tá? Não. Dá a rebirte nele aí, ô. Chutes. Ou, mais um. Pede o mutil do que eu não fosse, então. Dá rolewatch desse, né. Não sei. É, não posso, então. É, não posso, então. É, pois eu, que eu vou usar. Se eu não confiar, eu não confio não. Pode pegar, não. Vou lixar, mano. Cadê você, padre? É, só eles não usarem na hora. Dá um kings aí, você acha que eu sou o brother. Ai. Não, vai. É sério, pô. Tu vai matar a vida desse cara que não é pra mim. 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 Eu quero dizer então que é pra você a raid. Vai, eu sei ele. Então, mãe. É. Não, não. Não, não. Não, não. É, nem ele que te conhece. Não. Se eu quiser levar, ele me engane no resto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Mas você sabe que é foda que eu não tá nem errado. Vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Corre, tá aí. Bopei, bopei, bopei. Monstro. O cara eu já tá arrependido de ter te invitado. Ai. Que lugar. De noite de tempo. Sete horas eu vou botar raid. Vem cá, Shinax. Me dá um beijo aqui. Bom, não. A Shinax tá lagadão, né? Não. Só joga é mal mesmo Vou carregar de falando trem desse Então vou, vou Amor Ritor Respeitava, com certeza Deixando acreditar nisso Acho que é uma filozão Acho que é uma filozão Certo 14V Tá ligado como é que eu peguei nessa raiz Eu acho que vocês tem uns palhinhos não, velho Quando eu falo que o meu ato é comprado Ele é todo comprado Agora vai Eu dei, dei, dei Cara, deve que fosse seu Me deu muito? Me deu um pouco Mas vai, porque se ele não puder Tá no jogo do caralho Não Isso que é a ultima vez que eu com uma pessoa Na hora que deu aquela Da o trem pelos ouvidos Alô, cara Eu quero ser falado Segue o pai, hein Tá batendo aí, ó Caralho Caralho É um CT Ele não topou não, pô Só cai beleza aqui, velho Pode vir que é garantido Ele falou, pode fazer antijogo Ele fez antijogo aí Eita Compraste a beleza aí Oxe, dropou beleza? Só dropa beleza aqui, pode vir que é garantido Compraste a beleza Olha aí, velho Aqui eu já tenho Eu também compro aqui, ó E o Palear Ah, mano Puta que pariu 300 pontos 99 Quero tem um Prolência 44 Dá cega ali aí, ô O 85 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 Tem que acabar aí pra quem lá Meu amigo Fandral não precisa não Fandral não precisa não Ah, precisa pro DPS Ó, mete pra todo mundo Não tem o tema Dá pra fandral Ó, medacete aqui é que eu uso a Essa Vanquish aqui, essa RH ali Vai ser ninjada, véi